Opa, e aí, tudo certo? Chegamos ao sabadão, 2 de dezembro de 2023, tem análise de notícias internacionais no ar e o assunto de hoje é o Banco Central Argentino que está na mira de Javier Milley e aí a gente vai falar sobre possíveis consequências com o que ele prometeu, Milley, né? Que é o fechamento do Banco Central Argentino. Te conto a partir de agora O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, tem dado sinais de que vai cumprir o compromisso de campanha de acabar com o Banco Central Argentino e dolarizar a economia. A medida é considerada extrema por economistas. O presidente eleito propôs, no entanto, que a moeda adotada pelo seu governo seja aquela escolhida pelos indivíduos. Ele é um ultraliberal. No discurso de Vitória, Milley não mencionou estas ações, mas disse que a crise exige medidas drásticas sem gradualismos. O fechamento do Banco Central Argentino significa que o país não poderia mais fixar a taxa básica de juros, que é um instrumento tradicional para tentar conter a disparada dos preços em várias nações e nem emitir moeda na quantidade de recursos disponíveis na economia. Com o fim do Banco Central Argentino, em tese, o governo daquele país também estaria abdicando de uma instituição que emprestasse recursos aos bancos no fim do dia para fechar o seu caixa e que regulasse o sistema financeiro, evitando operações irregulares, com prejuízo aos clientes e eventuais crises de confianças bancárias. Em sua página na internet, o Banco Central brasileiro, por exemplo, que conta com autonomia operacional, atacada por Lula diversas vezes, diga-se de passagem, diz que sua missão institucional é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda com controle da inflação e um sistema financeiro sólido e eficiente. Veja, o que a reportagem traz é o desejo de Javier Miley, diante de tudo que ele viu acontecer na Argentina, ao longo da sua história, num país que nos últimos 123 anos, apenas 13 anos viveu de superávit, os demais de déficit, né, imprimindo moeda, perdendo o controle da inflação, enfim, é essa história que o Banco Central argentino tem para nos contar. Em 123 anos, 13 de superávit, que história é essa, né, que o Banco Central argentino tem para nos contar com relação ao controle da inflação, taxa de juros? É uma história boa de se contar? O que eu vejo que a reportagem não traz é qual é o planejamento de Javier Miley para o então fechamento do Banco Central argentino. E quando ele diz sem gradualismos, é que não dá para fazer as medidas na Argentina para resolver o problema enfrentado por quem hoje tem 150% de inflação ao ano? O cara precisa resolver já. Não adianta ir cortando por partes, não adianta ser, né, o Jack ir por partes, não. Precisa-se resolver esse problema de uma única maneira, de uma única forma, com medidas drásticas e entre elas, segundo Javier Miley, um ultraliberal passa pelo fechamento do Banco Central argentino, que até aqui não mostrou para que veio. Entretanto, repito, a reportagem não traz qual é o planejamento para Javier Miley para o fechamento do Banco Central argentino. Parece simplesmente que é uma atitude drástica, mas ela deve contar com, né, um planejamento, uma planilha, um traçado, enfim, e um objetivo claro que será contado à população argentina a partir do dia 10 de dezembro, dia, próximo domingo, né, dia da posse de Javier Miley. Tem sugestão de vídeo para você, viu? Daniel Toledo chegando. Daniel Toledo, especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados, vai te contar quanto custa para comprar casa em 50 cidades dos Estados Unidos. Você tem ideia, né, de quanto custa comprar uma casa, quanto você precisa faturar por ano para poder, então, ter o empréstimo garantido, né, o financiamento para comprar a sua casa? Você tem ideia? Pô, então clica aqui no vídeo, nessa dica legal que Daniel Toledo tem para você. Por aqui eu volto amanhã, domingão. Até lá. Tchau. Tchau.